Fala pessoal, motos e tal, e depois de muitas perguntas eu resolvi fazer um vídeo dedicado somente ao motor da CB450 e seu som característico, que lembra muito o som de um motor 4 cilindros em linha. Nesse vídeo vamos entender na prática, como já é o padrão aqui do canal, o motivo que faz com que esse motor soe tão parecido com o motor de 4 cilindros, e por que a sua sucessora CB500 e outras motos atuais de 2 cilindros não tem esse som, lembrando muito mais o motor monocilíndrico. E se você é novo aqui no canal, saiba que já explicamos o funcionamento do motor e o motivo da CB1050 6 cilindros soar como Fórmula 1, e já explicamos o som e funcionamento dos motores Boxer e também o mesmo sobre motores em V. A CB400 e 450 possuem um motor de 4 tempos de 2 cilindros em linha. Elas ficaram muito famosas graças a potência, design, robustez e também a referência de um dos melhores sons de motores 2 cilindros que já existiram aqui no Brasil, som que dificilmente teremos novamente, já que o motivo do seu som é uma das suas maiores desvantagens. Eu estou falando sobre seu virabrequim e ordem de ignição. Para entender o funcionamento do motor bicilíndrico da CB, vamos começar entendendo o funcionamento básico de um motor. Vamos estudar um motor de 4 tempos de apenas 1 cilindro, ou seja, um motor monocilíndrico. Em um cenário perfeito, você aciona a partida do motor, e o pistão irá descer aspirando a mistura ar e combustível em meia volta do virabrequim. Meia volta são 180 graus de rotação. Esse é o tempo de admissão. Em seguida, o pistão irá subir, comprimindo essa mistura em mais meia volta do virabrequim, completando uma volta, ou seja, 360 graus. Esse é o tempo de compressão. Com a mistura comprimida, a vela de ignição irá dar a sendelha que inflamará a mistura entrando em combustão, que irá gerar uma expansão empurrando o pistão para baixo, gerando força no motor, em mais meia volta do virabrequim, somando 580 graus. O único momento em que o motor gera trabalho. Esse é o tempo de expansão. Em seguida, o pistão irá subir, expulsando os gases restantes da combustão, em mais meia volta do virabrequim, completando duas voltas, ou 720 graus. Esse é o tempo de exaustão. E então, o ciclo recomeça na admissão por inércia, e o motor consegue se manter funcionando em uma rotação mínima ideal, a marcha lenta. Mas, na CB, nós temos dois cilindros em linha. E quando falamos em acrescentar um cilindro, podemos escolher a posição, ou melhor, defasagem, que o segundo pistão irá ficar em relação ao pistão no primeiro cilindro. Então, vamos seguir o padrão do canal, e vamos entender a posição dos pistões da CB450, entendendo a sua ordem de ignição, comparando com as bicilíndricas mais novas. Em seguida, vamos simular o seu som. Bom, pessoal, estamos mais uma vez aqui, temos dois virabrequim nesse momento aqui, tá? E eu gostaria que vocês imaginassem dois virabrequins monocilíndricos. Então, nós temos dois mancais, onde vão presos na carcaça, certo? Nos dois virabrequim, aqui essa parte que é presa na carcaça, e esse aqui é o moente, onde vai a biela. Então, nesses dois virabrequim aqui, nós temos nosso motor funcionando um monocilíndrico, onde nós temos uma combustão a cada duas voltas, certo? Se nós formos acrescentar mais um cilindro nesse motor aqui, obviamente você vai pensar, como teremos mais um pistão, então pode ser que tenhamos uma combustão por volta. E isso depende, vamos entender o porquê. Vamos pegar esses dois virabrequim, vocês viram, né? Então, aqui vai preso na carcaça, e nós temos a biela no meio. Vamos acrescentar um pistão nesses virabrequim aqui, para ver o que vai acontecer. Olhem só que interessante. Aqui é mancal, aqui é mancal, e aqui é mancal. Aqui é moente, onde vai presa a biela, e aqui é onde vai a outra biela do segundo pistão. Aqui é mancal, aqui é mancal, e aqui é mancal. Aqui vai uma biela, e aqui vai uma biela. Repararam na diferença? Aqui nós temos um virabrequim de dois cilindros de 180 graus. E aqui nós temos um virabrequim de dois cilindros de 360 graus. Ou seja, nesse virabrequim, uma biela vai aqui, formando nessa posição, e a outra biela vai aqui embaixo. Ou seja, uma biela vai aqui, e a outra biela vai aqui. Nesse virabrequim aqui, as duas bielas vão na mesma reta. Então vai uma biela aqui, e vai outra biela aqui. Por que 180 graus, e por que 360 graus? Porque nós vamos contar o primeiro pistão como 0 graus. Meia volta depois, nós vamos ter posicionado a segunda biela, e meia volta é 180 graus. E aqui, por que nós falamos 360 graus? Porque nós contamos 0 grau, o primeiro pistão, e uma volta inteira depois, na mesma reta, 360 graus, o segundo pistão. Então, certo? E como isso daqui influencia no funcionamento? Essa é a parte interessante, porque a CB450, ela usa um virabrequim do estilo 360 graus. Ou seja, no virabrequim da CB, obviamente, tá pessoal, isso aqui não é um virabrequim da CB450, tudo bem? Pelo contrário, depois eu vou tirar esses panos aqui, vocês vão ver de onde é esse virabrequim aqui. No caso de um virabrequim de 360 graus, dois cilindros, o que que acontece? Como as bielas, elas vão estar na mesma reta, nós vamos ter os dois pistões subindo e descendo ao mesmo tempo. Ou seja, os dois pistões vão estar no ponto morto superior e no ponto morto inferior ao mesmo tempo. Então, você vai se perguntar, opa, se os dois pistões estão em cima, a hora da combustão vai entrar em combustão, os dois pistões, eles vão descer em combustão, em expansão? A resposta é não. Eles funcionam com uma defasagem entre eles de 360 graus, ou seja, um vai estar uma volta adiantado do outro. E como o ciclo quatro tempos acontece em duas voltas, isso significa que enquanto esse pistão aqui estiver na combustão, esse daqui vai estar na admissão. Quando esse daqui estiver na combustão, esse vai estar na admissão. Então, vai ficar alternando a combustão exatamente no mesmo ponto entre os pistões. Eu vou estar colocando uma gif aí, onde você vai poder ver que entra em combustão um e depois o outro. Esse é o sistema usado na CB450, certo? Então, na CB450 nós temos que ordem de ignição? O primeiro pistão, ele entra em combustão a zero graus. O virabrequim vai dar 360 graus, ou seja, uma volta. O segundo pistão vai entrar em combustão. Mais 360 graus, ou seja, mais uma volta, nós temos o primeiro pistão entrando em combustão novamente. Na sucessora CB500 e na maioria das motos bicilíndricas hoje em dia, nós temos um virabrequim de 180 graus. Nesse caso, como uma biela vai aqui e 180 graus vai a segunda, os pistões ficam alternando entre si. Ou seja, a ordem de ignição desse motor aqui é bem diferente. Nós temos o primeiro pistão entrando em combustão. Apenas 180 graus depois, ou seja, meia volta, o segundo pistão entra em combustão. Isso significa que apenas uma volta e meia depois, o primeiro pistão vai entrar em combustão novamente. Então nós temos a combustão no primeiro pistão, rapidamente a combustão no segundo, uma volta e meia depois, ou seja, um tempo longo, a combustão no primeiro novamente. Enquanto aqui nós temos um espaçamento perfeito, igual entre as combustões. Para ficar mais fácil, nós temos esse desenho aqui para entender exatamente o que acontece no virabrequim da CB450. Há zero graus entre o primeiro pistão em combustão. 360 graus depois, uma volta completa no segundo, mais uma volta completa, ou 720 graus. O primeiro pistão entra em combustão novamente, mais 360 graus o segundo e assim o ciclo se repete. Então, isso daqui é para representar a onda sonora que você ouve. Nenhum intervalo de tempo, nós temos quatro combustões que você irá ouvir. Já na CB500 e nos virabrequins mais de 180 graus, que é o mais utilizado hoje em dia, vou dar vários exemplos aqui, CB500, CB500F, Versys 650, Ninja 250, que é aquele virabrequim ali, Suzuki GS500 e por aí vai. O que que acontece? Nós temos o primeiro cilindro entrando em combustão a zero graus e o segundo em meia volta a 180 graus. Uma volta e meia depois, o primeiro cilindro e mais meia volta o segundo novamente. Ou seja, o que que acontece nesse caso aqui? Nós temos duas combustões muito próximas uma da outra. Essas combustões tão próximas, elas acontecem tão rápido que nós não conseguimos diferenciar uma da outra. Então, é por isso que quando você vê uma bicilíndrica moderna, uma CB500 com um virabrequim de 180 graus funcionando, você escuta somente uma combustão, ela parece um motor monocilíndrico. Para ficar bacana, vamos colocar agora um exemplo audiovisual de um monocilíndrico em seguida de um bicilíndrico de 180 graus e depois um bicilíndrico de 360 graus para vocês ouvirem a diferença no som. Então, vamos lá. Então, vocês vão perguntar, poxa, mas o som desse motor aqui da CB450, o virabrequim de 360 graus, é tão legal? Por que que não é tão utilizado hoje? Pessoal, esse virabrequim aqui, ele não tem um balanceamento legal. Você tem os dois pistões em cima e os dois pistões embaixo. Você desloca uma massa gigante para cima e desloca uma massa gigante para baixo. Esse motor aqui, ele quer se dividir no meio. Já nesse sistema aqui, como você tem os pistões alternando, você desloca a massa para cima, enquanto a outra vem para baixo. Então, você cria um equilíbrio mais natural nesse motor aqui. Ele tem um pequeno problema, que é a tendência. Como você desloca um peso desse lado e um peso desse lado em direções opostas, ele tende a ter um efeito gangorra, mas isso aqui é compensado com um pequeno balanceiro na frente desses motores aqui. Geralmente ficam ligado diretamente ao eixo do virabrequim. Agora que você entendeu por que a CB450 soa tão diferente das bicilíndricas atuais, saiba que ela não é a única a ter esse sistema de virabrequim. Gosto sempre de mencionar a BMW F800 e a Benelli 302 como exemplo. Vale lembrar que além dos virabrequins de 180 graus e 360 graus, nós temos também o virabrequim de 270 graus, que tem sido cada vez mais utilizado, onde a ordem de ignição passa a ser a mesma de um motor V2 de 90 graus, motores em V que já tem vídeo aqui no canal. E além desses três, temos o virabrequim de 285 graus usado na KTM linha 790. Mas falando sobre bicilíndricos em linha, um virabrequim de 360 graus sempre terá maior preenchimento sonoro, em relação a qualquer outra difasagem dos cilindros, mas esse som também é possível de ser encontrado nos motores Boxer de dois cilindros, esse já ganharam um vídeo aqui no canal. Para um motor monocilíndrico ter o preenchimento sonoro de um motor de quatro cilindros, ele precisaria girar quatro vezes mais rápido em relação a RPM de um motor de quatro cilindros. Por exemplo, o motor quatro cilindros a 4000 RPM estará tendo 8000 combustões por minuto. Para um motor monocilíndrico ter o mesmo preenchimento e gerar a mesma frequência sonora, ele precisaria estar girando a 16000 RPM. Já um bicilíndrico de 360 graus, como o da CB450, terá a mesma quantidade de combustões por minuto a 8000 RPM, ou seja, um bicilíndrico de 360 graus terá sempre o som de um quatro cilindros na metade de rotação em que está girando. Se você gostou desse assunto, não deixe de ver o vídeo da CB1050, lá eu exploro muito essa área relacionada à frequência sonora, explicando como ela consegue ter o som de um clássico Fórmula 1 e também mostro exemplos de motos quatro cilindros que fazem o mesmo som. Antes de mais detalhes sobre a CB450, quero agradecer os membros e apoiadores do canal, e também apresentar a caneca personalizada do Motos e Tal, onde você escolhe a moto ou foto da sua própria moto e vem junto à ficha técnica. O link estará na descrição. Voltando a CB400 e CB450, ambas usam o mesmo curso de virabrequim, de 50,6mm, mudando apenas o diâmetro dos pistões, onde tínhamos 70,5mm de diâmetro na CB400 e 75mm na CB450. E você pensando que é só hoje que a Honda aumenta a cilindrada só alterando o diâmetro dos pistões. Mas na verdade isso é mais comum do que parece, não é exclusividade da Honda, um clássico exemplo é o motor do Fusca, o 1300, 1500 e 1600. Eles mantêm o mesmo curso de virabrequim, alterando somente o diâmetro dos pistões. Um outro detalhe interessante é que a CB450 é um motor de seis válvulas, ou seja, três válvulas por cilindro, onde duas válvulas de admissão permite uma melhor respiração do motor. Na CB450, esse motor era capaz de girar 43 cavalos a 8.500 rpm e 4.3 kg de torque a 6.500 rpm. Impressionante até para os dias atuais, mas era uma época que não havia tantas restrições por causa de normas de emissões. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam do like e se inscrever para não perder nenhum vídeo, e comentem o que achou ou o seu pedido de vídeo. Falou! Falou!